E aí galera, beleza? Aqui é o HoriTv e hoje, pessoal, estamos aqui naquela série, que é minissérie, que não sei o que, Captive, Herói, Amuquês, tá animado, dá um soquinho, dá um soquinho, soquinho da animação. Eita, que animação, gente, que alegria, olha o Mouse, o Mouse, gritando socorro, haha. Tô brincando muito. Hoje, galera, é o Amuquês, a nossa minissérie aqui de Captive, que é de Captive, tá preso aqui, de heróis, de heróis. Nossa, eu vou fazer um M gigante, agora que ele falou que é nosso, eu vou fazer um M. Verdade, né, bota um M aí, bota um M aí, pelo menos é de ouro. Tem que fazer um M, velho. A alegria não foi de ouro isso aí, manda um M aí, que afasta esse móvel, afasta esse móvel. Porque a gente não tem ouro ainda, tá ligado? Quando tiver ouro aí, a gente vai guardar. A gente vai fazer um M... K. Só não bota um MJ? Não, o Mijona não vai ter dessa vez. O Mijona não vai ficar legal, não. Vamos estar evitando isso aí. Fiz o meu M aqui, gigantesco. Preciso melhorá-lo em breve. Não, vai ter que estar faltando um blog também, né? Pô, me deixa pra trocar aí. Tá faltando alguma coisa mesmo. De graça sim, tipo, ah, sei lá, me dá esse... Assim, aleatório. Tá, porque eu falo, caraca, obrigada. As calças, eu adoro. Obrigado, obrigado, obrigado. Vai ficar até melhor. Mas tem um peitoral pra fazer aqui no... Ah, tu tá esquentando você fazer de volta o seu. Não, Chico. Fico até... Ó, a gente tem diamante aí, hein? A gente precisa achar diamante e comida, alguma forma de alimento. É só plantar, por que você não pegou osso, botou no chão e plantou? Eu não peguei, tu pegou osso? Eu peguei aqui uma semente. É só plantar aqui, ó. E osso, pegou? Não, o osso tava tudo com você lá no esqueleto. Você pode liberar os esqueletos lá. Ah, tem osso! Eu tenho osso, peraí. Boa. Ó, eu vou fazer aqui uma lixada aqui pra gente. Ó, tem um baú no lago aqui, ó. Falta pouquinho. Pega aí. Não consegue, né? Não, ainda não. Então, e tu plantar aqui do nada? E eu não esperava, não. Eita, o que é isso? Eu batei pra... Você bateu também, velho. O mesmo tempo. Ainda falei que tu derra. É... Pegou a semente? Você tava meio que sentado. Ah, tá na tocha. Que susto, mulher. Vai, tu pegou a semente? Oxe, eu não peguei não. E aí? Oxe, só veio a semente. Oxe, a semente. E aí? Aí, peguei uma. Peguei uma. Pronto. Boa, boa. E o baú abriu? Não. Não, ainda não. Rapaz, a gente libera com o que aqui isso aqui, hein? Ô, bota mais desse negócio aí. Ô, se a gente fizer um escudo, hein? Tu tem mais osso pra poder crescer aqui o programa? Eu tenho, eu tenho um nove aqui. Eu vou crescer um segundo só. Vou fazer um escudo aqui. É shield, né? Vou botar uma flor aqui do lado. Como é que faz escudo? Tá maluco? É ferro. Precisa de ferro. É porque você sabe que não tem escudo na um dos dois, né? Não tem pouco. Tem? Tem, tem. Precisa aqui. Na um doze, dois? Tem, tem. Assim, se não tiver, eu tenho que fazer uma conquista que tem escudo. Aí eu vou ter que resolver isso depois. Tem aqui a conquista, tá ligado? Socorro. Tem, mano. Tem. Não é porque o um dos dois lançou em 2002, que a gente tem que ficar pensando que não tem as coisas. Você tá quebrando com a inchada, tipo, madeira. Mas eu não tinha uma chave, né? Porque é muito que tem, né? Vai que... Eu sim que tava quebrando uma rapa, sabe? Você quer madeira? Você pediu madeira? Eu não ficava me pegando nem falei nada. Eu não queria madeira, não. Eu queria... Eu nem sei mais o que eu queria também. O que é? Ei, o raio? Ô, eu faz o escudo, mas eu tô agitando aqui e não tá aparecendo isso aí. É, eu não sei se tem. Você falou que tem. Não, tá aqui. Bloqueia e flecha com escudo. Então tem. Então tem. Calma, deixa eu ver. Ah, eu só vou usar aqui, peraí que eu vou ver pra você, peraí. Shield. E o escudo se faz. Me dá aí que eu vou fazer. Por que não apareceu pra mim? Me dá que eu faço. Ctrl-O. Ah, tá. Me dá aí, Ana. Eu tava usando o crédito do livro. Não, eu já descobri. Eu já descobri. Liga. Então, então, tá. Eu tenho que... Não, mas eu... Não, eu descobri não. Toma. Desculpa. Me dá aí o ferro e a madeira. Fiz em quantos ferros? Um só. Tá, toma madeira. Toma madeira. Você tava fazendo errado, foi? Eu nem tava botando a crédito, na verdade. Só fui um monte de madeira aí. Toma aí. Legal. Não, faz isso pra mim. Faz um produto também. Eu não tenho madeira. Não. Faça questão aqui. Toma aqui. O que é isso? É detentor de todas as madeiras. Não, não, meu anjo. Não, faça questão pra você aqui. Toma aqui a madeira. E... Toma uns ferros aí. Porque é o seguinte, amiga. É bom o escudo porque tem a conquista, né? Bloquear o esqueleto e desviar a mão flecha. Você sabe que eu tenho pavor de escudo. Eu sei. É só botar na mão por 15 segundos. Pavor? Você consegue. Não, você consegue. Não, a gente vai, a gente vai. Eu tô com você. Eu tô com você. Ah, é óbvio que tinha escudo nessa versão. É só apertar A e veio o espacinho ali, né? É verdade. Nossa. Podia ter adicionado você, mas depois... Bora, amiga. Agora é tu. Bloquei com o escudo. Tu errou. Não, ele que acertou. Ah, foi. Agora é tu. Sai que é a minha vez. Fala peito. Como é que ele tá? Toca em mim. O que é isso? Agora é o mato. Agora ele tem que desviar do escudo. Ah, não. Foi dois. Contou como dois? Não, eu fiz o meu já. Não, não. Mas é tipo, aperta L aí. Tu vai ver que tem dois. Hoje não valeu e hoje não valeu duas vezes. Eu fiz o hoje não valeu. Então, aí só que a gente contou como dois. Hoje não valeu duas vezes. Mas é porque todos tem dois. Porque somos dois nesse jogo de multiplayer. Olha lá o Monster Hunter também. Você fez o Monster Hunter agora, velho. Será que ele tem que dar teu amigo? Meu Deus. Vamos lá pegar aquele baú lá em cima. Ó, eu ganhei uma flecha. Tem de ativo. Mete ativo. Vamos subir aqui, ó. Baúzinho, baúzinho, baúzinho. Baúzinho, baúzinho. Tem o que aí? Pô, lembra que eu tenho umas vacas e ovelhas aqui no meu inventário, só que eu não invoquei ainda não. Não, não. A gente tem que fazer uma fazenda primeiro. Beleza. Esse é a pessoa que eu fico feliz, porque isso é império de fazer coisas mal feitas, tá ligado? Pois é, menino. E aí, pegastei o pó de osso aqui. Pegastei um baú não? Eu peguei um osso. Ah, um baú não, eu olhei. Deixa eu ver. Lobo. Pinta vermelha e teia. Tá, o lobo, tu tem osso aí? Tenho. Pega o batuque aqui. Não, eu acabei de fazer... Hum, eu também. Pó. Eu fiz o pó. Mas, olha só. Olha o cientista que tá lá dentro, ó. Dá pra ver o cientista bem ali, ó. Será que é o Toninho? Não. Não está aqui, não? Não, não. Nada bem. Podia ser ele. Ó, tu quebrou a plantação? Eu cresci e quebrei. Ah, tá. Eu cresci e quebrei. Tem mais aqui, ó. Dá pra fazer um pão. Será que dá pra fazer um pão não? Ótimo. Ótimo. Eu não tenho pão. Deixa eu fazer um criativo aqui em cima. Não sei. Deixa eu fazer aqui. Não tem de novo. A gente pode fazer uma forte comida pão. Um pão. Comi. Não dá nada. Viu? Fica a informação. Fica a informação. Então é isso aí, né? É. A gente... Tu acha que... É legal a gente fazer as animais aqui embaixo? Não. A gente vai esperar? Ah, isso bem que a gente pode fazer um ativo, né? Então, peraí, peraí, peraí. Dá pra fazer um paro, na verdade. Vamos fazer um aboraco, a gente joga eles lá dentro. Daí, quando a gente tiver espaço, a gente libera eles. Entendi. Tranquilo. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Pra mim, gente. Boa ideia. Eu tenho sério. Mas vão vazar. E quando a gente quiser entrar aqui? Ah, vou fazer uma escada. Não, ele só pra escada. Ele só pra escada. Eu vou fazer alguma coisa. Faz uma seca, faz uma seca. Não, não sei se seca vai dar. Vou fazer um... Depois, a gente vai subir. É, é. Quando entrar, a gente pensa. Depois, deixa o pão pra amanhã. Eu explico agora. Não tenho. Acabou. Volta, 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 volta. Ai, tu fez pão. Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ai. Cadê o esqueleto? Eu perdi. Achei, achei. Vamos, pai, tem que estar um tempinho aqui com o esqueleto, hein? Tá precisando muito de osso. Eu tenho um trigo. Uma unidade. Ih, eu vou rodar. Não vai, não. Não vou, pouco. Ai, sobrevivi. Meu Deus, sobrevivi. Tá mais forte do que isso. É. E meu coração aqui. Eu vou dar uma iluminada aqui em cima. Você só pode nascer bicho aqui em cima? Por favor. Muito obrigado. Quer, né? Ficar perigoso. Sim. Ô, ô, Mun. Pode. O que foi? Ai, ai, ai. Ai, gente. O que foi? Tô voltando com o moço. O que foi? Aconteceu uma parada meio estranha aqui, esquisita até. O que? Eu abri o baú lá do esqueleto, tava cheio de coisa. A gente esqueceu de pegar. Ah, foi? O baú da dungeon, assim. Não é um chão. Tem um píral de ferro no chão, velho. Às vezes... Um anjo, eu vou aqui. Nossa, que sorte, João. A sua. Tá trabalhando aí, Mun? Tô ajeitando meu M. Tô fazendo um H. Não, tô ajeitando meu M. Ah, ficou mais bonito, assim. Ai! Eu dei um passo pra trás pra ver melhor e cair. Eu diria que ficou mais bonitinho. Ficou, ficou. Sabe como tu faz melhor, Mun? É só digitar no chat e tu vê como é que é um M legal também. Ah, eu preciso de espaço, né? Que eu tenho muito aqui. Só dá pra fazer esse por enquanto. Enquanto isso, o M da Mun, o espaço das vacas. Ah, tem um trigo. Toma um trigo aí. Achei dois lá embaixo. Mas obrigado. Toma. Ative, hein? Pão. Beleza, pombinhos. Então, calma aí, pô. Tem que esperar um pouquinho, não? Que pressa é essa. Mas tem as ovelhas. Tem as ovelhas aqui. Ah! Como é essa área das ovelhas? Vamos fazer outro buraco pra elas. Aqui em cima tem espaço. Não, aqui em cima tem espaço. Eu tô me matando porque, tipo assim, como eu não tenho comida, eu prefiro morrer, né? Porque amanhã é outro dia. Que legal. Eu acho que a gente menos tá segurando o Game Mode, irmão. Fico feliz, ó, gente. Tô me matando, né? É, podia dar um barra-gif 10 mil bilhões. Podia. Eu fico feliz. A gente tá melhorando. A gente tá fazendo até mais sério agora, né, irmão? É, né? Será que futuramente eu ia, tipo, mandar um casautomático que ele chegou aqui? Não. A gente não vai chegar... Casautomática, não, nunca. Não, nunca, nunca, não. Ó, vou botar com as ovelhas. Toma aqui. Oxi. Toma aqui, eu tenho um trigo. Pra contribuir aí. Tu não tem mais trigo, né? Esse foi o trigo que eu te dei, velho. Que eu te falei com o Tiki. Deixa eu crescer aqui, deixa eu crescer aqui. Eu tô com osso. Peguei, peguei. Pronto, vambora. Calma, deixa eu plantar de novo. A gente não tem muita coisa, né? Então temos que viver assim. Que legal. Oh, yeah, depilena. Toma, e agora? Fugiu! Depilei. Não, calma aí. Tem duas lãs. Ó, a gente fez de madeira. Não temos madeira. Não temos, eu tenho um osso aqui. Deixa eu ver, aqui vai crescer, deixa eu colocar aqui. Eu tenho um osso. Como é que a gente vai saber se a gente é digno de topo? Acho que com o tempo, mas a gente vai mostrando que a gente é pessoa boa, sabe? Ah, tá, com o tempo, né? Episódio 425. Cresceu? Não, isso não, acho que isso aqui vai. O que foi? Foi um machado. Falei um machado de ferro aqui. Ferro? A gente nem tem ferro. É. Mas se eu minerar aqui do lado... Ah, encontrei! Olha aí, rapaz, já começou. Acabei de falar, já botou textura. Não, isso aqui é tin. Vê se dá pra fazer um machado de tin. Não, eu fiz aqui um machado de ferro. Boa. Achei no chão. Ó, peguei uma madeira, a gente tava precisando de muita madeira. Deixa eu crescer. Essa árvore vai crescer. Cresceu, cresceu. Cresceu outra árvore aqui. É bom a gente fazer um baú, né? Que daí a gente deixa os itens aqui e já vai saber. Ah, tem isso, não tem. Sério, eu vou pegar a madeira. Esqueci o dele. É... Botei umas coisas aqui. A lã que tu pegou. Tá aqui. Tá. Tá aí? Pra fazer o que com ela? Na cama, né? Não dá. É uma de cada cor. Ah, mas na verdade, não tem várias cores. E aí? Uma preta e uma branca. A preta tá contigo, a branca tá aí. E por que que a gente tem tanta, tipo, road hello? Tava no baú d'água. Isso aí tá no baú d'água. Mas será que tem algum significado? Não faço a menor ideia. Deixa eu ver aqui. É porque os itens são tigres também, né? Atrial com uma flecha. Eu consigo fazer um negócio. Eu consigo fazer um negócio. Toma. Eu... Cadê aquele martelo? Tá comigo. Me dá esse martelo rapidinho. Bate em mim rapidinho. Só de... Uma flecha. Ah, tá. Me dá aquele martelo lá, rapidinho. Caraca, precisava carregar tanto não, pô. Tu segurou o dedo. Ah, eu maté, eu tropei. Tropei. Eu vou tentar fazer uma coisa. Trago em breve o pedaço. Conhecimento, conhecimento. Vai trazer conhecimento pra gente. Vou... Com certeza eu vou trazer um conhecimento pra nós. É uma coisa que eu fico feliz. Eu vou... Esse martelo vai servir pra gente fazer o... O escudo do Capitão América? Que legal. Não que eu vou fazer ele agora, porque é meio impossível, tá ligado? Mas... Fiz um cachorro. Quer dizer, vamos mexer um cachorro. Quer dizer, um cachorro é difícil. E ferro? Preciso de ferro, João. Quantos? Quatro. É muito, né? Eu não tenho. Acho que alguém fez um machado com o que a gente... Fizeram, fizeram. Fire. Ei, tô escutando um guardião. Guardião? Aonde, mulher? Tá escutando esse teado. Vem pra cá. É... Acho que é um guardião, véi. Eu espero que seja, amor. Que não seja a chuva lá de cima. Tá chovendo lá de cima? Tá chovendo, legal. Ah, então é a chuva. Definitivamente é a chuva. Eu não queria dizer nada. Porque vai que é o guardião mesmo, tá ligado? Vai que... Na hora que tu falou, começou a chover. E eu... Meio que bateu, sabe? Coincidência. Vem, eu jurei que era. Vem... Eu tive que avisar logo, né? Eu tinha uma esperança aqui. O isqueiro faz algum ativamento, não? Ele é assim, do portal. Não sei. Essa é a versão antiga, né? É. A versão antiga é... É aquelas coisas, né? A cama tem. Um iron golem. Contemplem o mago! O que pode fazer, véi? Com seus poderes! Caraca, seu trovão! Que timing! Olha lá. Olha o mago lá. Aonde? Embaixo do gravel. A tocha? É? Por quê? O mago! Porque não era pra acontecer isso. Não, é... Não, é... As vezes acontece. Era pra quebrar tudo. Não, mas é que as vezes acontece, mas ele burra e fica... O mago! É. Com certeza o mago. É, foi o mago, foi o mago. Que legal, que legal. 100% o mago. Sim, eu tenho certeza. Obrigada. É bom a gente limpar tudo esse creme aqui, né? É, nossa, tá dando muita agonia. Eu vim aqui até, inclusive, deixar uns no baú aqui. Ah, a gente liberou um pedaço de uma ilha lá em cima. Será que é a ilha do Tó? Não, a do Tó a gente já liberou, mas é a outra. E o que é que a gente faz naquela ilha? Bota água pra subir, faz escada... Ah, agora eu entendi onde foram as madeiras. Agora eu parei pra linkar uns pontos aqui, mano. Não acredita. O que você linkou, velho? Que ele ficou sem madeira. Aí, do nada, eu limpei que a gente tinha um pouco, mas ele sumiu. Não, o quê? Acho que tem a ver com a escada, não, né? Nada a ver. Vou subir, né? Mano, eu vou fazer uma escada legal aqui depois, velho. Vou fazer uma escada legal pra descer isso aqui, que tá feio. Fiz! O quê? Contemple, João! O que é o Billy Clubes? Eu não sei, mas eu consegui fazer. Não tenho ideia do que seja, mas eu fiz. Eu liberei o baú! Aqui em cima. Aqui, ó. Tô indo, tô indo. Fui ver o que é o Billy Club aqui. Eu não sei, eu só fiz e ele tá dando, pelo visto. Tá, ele dá um... Tcharam! Dá um quadro de ferro. Graças a mim, liberamos esse baú. Storm Break Headcast. É fazer a parte de cima do machado Thor, né? É o machado que ele faz depois. Exatamente. E o bom é o baú, pra ele guardar, não fazer baú, né? Tá, ele liberou um pedaço da ilha ali de cima, né? Eu acho que a área importante deve estar mais no centro. Então, acho que não vale a pena a gente ir subir agora, sabe? Como é que tu tá falando? Nada não. Eu rasguei o que eu falei aqui. Rasgou? Cabei de ver, cabei de ver. Tu tem quantos caras? Tu consegue subir legal ou não? Acho que eu consigo. Você chega lá? Tcharam! Fechou! Chegou lá? Aham. Beleza. Mas, primeiro de tudo, eu não consigo pegar a coisa do Thor, tá ligado? Mas, tem algo verde naquela ilha. Algo verde? Será que é um minério? Calma, eu vou fazer uma ponte. É um minério verde? É um negócio verde. Enquanto você sobe, eu vou fazendo a ponte. Tranquilo. Vamos aí. Você deu uma escada. Eu tô fazendo uma escada assim agora, ó. Porque meio que eu não tenho mais madeira. Então, eu tô fazendo assim. Entendi. E depois é só eu automatizar com pedra. Mas esse minério não quer quebrar. Que minério? Minério ali que na ilha do Thor, não dá pra quebrar. Ah, deve ser com diamante, né? Opa. Bota a mão, bota a mão. Será que é raio gama? Dá pra quebrar? Quebrei. Ih. Kriptonita! Kriptoniter! Que legal! Kriptonita! Mano, aqui a gente levou tudo, né? Aqui levamos. Dá pra fazer itens com a kriptonita. Dá. E por quê? Deixa eu ver. Flash e kriptonita. Kriptonita escondida eu encontrei? Que legal! Dropa a minha aí pra pegar também. Peraí. Ó. Se eu tô com medo de jogar na magma, ele queimou. É verdade, queimou na magma. Joguei aí, ó. Que legal! Um fóssil que dá pra fazer uma injeção de kriptonita? Eu quero me injetar em kriptonita. Injeta em mim. O que é isso? Calma aí. Injeta! Aqui acho que dá pra virar um super meme. Me injeta! Supergirl, quer dizer. Supergirl. Não sei como funciona a lore. É o Superman também. É o Superman também. Posso ser o Superman também. Por que não? Eu posso ser o Superman também. Então, eu quero ver se pegou. Acabou. Tem briga aqui. Aqui é... Hum? Fazer uma picareta que a minha quebrou. É... E se a gente aproveitaria aqui e fazer um portal por nele assim, do nada, surpresa. A gente não tem diamante. Não, tá cheio de um bizinho aqui. Se a gente posicionar certinho aqui, começa a clicar em tudo. É verdade. Vai que tem algum posicionado certinho aqui. João, a gente precisa fazer uma bigorna pra gente conseguir fazer a cabeça do Stormbreaker e a gente fazer o Stormbreaker! Mum. Oi. Tô com fome. Tem comida aí? Tô com outra missão aqui, tá ligado? Mum, tenho fome. Não, não dá atenção. Você poderia desistir o seu sonho do Kryptonita e me alimentar? Não. Não consigo. Ih, tu tô até... Tô tô, tô tô. Esses caras não tomam. Será que tá me chamando? Não? Não, com certeza não. Eu senti o chamadinho, hein? Não. Quebrei um bloco até pra ver se... Tô de olho, viu, Tó? Não fica me chamando, não. Como? Tô descendo, tô descendo. Tu tá onde? Tô ajeitando aqui. Beleza. A Kryptonita vai fazer o que com isso aqui? A gente tem que fazer... Uma parada do Kryptonita. Tem aquele lá que a gente pegou. Tem que fazer um Extrator. Meu amigo! Tá bem? Tu viu como é que faz um Extrator, né? João, eu posso jogar o martelo do Thor aí embaixo. Tu quer? Não, não, não. Cuidado. Não, não, não. Eu percebi que se ele cair, ele mata um. Vai cair em cima de uma vaca. Vai cair em cima da cabeça aqui pra ver se ele cair na tua cabeça. Não, mata, 100%. Pô, é um teste legal. Mata que eu fiquei curioso, vai. Ó, fica exatamente no bloco. Calma aí, tu sabe qual é o bloco? Fica em cima dele, fica em cima dele. Tô aqui em cima dele. Pronto, eu acho que eu tô nele. Vamos ver se tu levar uma martelada do Thor na cabeça. Peraí, peraí, aperta em F3Z, fala que eu tô escondo nada. Vai não errar, né? Vou digitar aqui pra você. Só manda o X e o Z. Vai. Tô certinho, pode mandar. Beleza, tá preparado? Vai levar uma martelada do Thor na cabeça, hein? Vai fazer, vai ficar todo amassado. Peraí. Nossa, que vai dar errado, velho. Não. Ah, não acredito. Nossa. Ainda pulei errado. Nossa, que MLG, mano. Foi mal, não tinha pouca água aqui, mano. Tinha pouca água, foi mal pra mim aqui, viu? Ah, velho, não acredito que não deu a porra dação do Thor na cabeça. Mas a gente tentou, né? Tentou, né? Fazer algo legal. Vê se a ovelha cresceu ali pra... Tá ligado? Dá pra fazer uma flecha de Kriptonita. Dá. Aí a gente deixa o bicho forte, tá ligado? Nossa. Aí tem paz e o bicho fica forte. Tu quer saber se quem cresceu? É... A lã das ovelhas? Cresceu, obrigado. Cresceu. Cresceu. Deu uma parada aqui. Ok. Eu vou pegar esse baú aqui. Aumentar nosso estoque de item. Deve ter mais baú esparado aí. A gente já poderia entrar aqui, mas eu acho que a gente deveria esperar liberar a porta, tá ligado? Com um monte de humanos civilizados. Entendi. Ó, a gente tem que fazer um extrato aqui. É um item bem... Meu Deus do céu. Como é que faz essa... Meu Deus do céu. A gente tem que minerar. Vamos descer? É, vamos. A gente tem que sair minerando ao redor, né? Botei aqui o leite do baú. Nossa, como é que ela enche o baú? Meu Deus. Tá, vai fazer uma cama aqui pra gente. Quer dizer, dá uma cama. Uma unidade de cama. Pronto. Detetou agora. Uh, deu ativo mesmo. É, muito sonho, né? Dormir aqui. Levanta agora. Que bom. Que bom. Tem que ver mais baús terão escondidos por aí. Uhum. Deve estar cheio de baú aqui escondido. Deve estar com vários baús escondidos. Nossa, eu tô com um monte de bloco de carvão. A gente tem que achar uma diamante. Diamante chega mais. E ferro. Ah, ferro a gente usou bastante já, né? É. Mas deve ter um. É, por um pouquinho. Merda, gente. Merda, gente. Vou levar esse baú. Leva, leva. Porque o baú vai gastar madeira e a gente tá precário aqui. Tô levando esse baú aqui. Tu plantou mais madeira lá? Não plantar, não. Eu geralmente boto lá, mas não plantei, não. Ah, esqueleto. Ignorando esqueleto, né, velho? Que ignorância. Tá nem bom dia, já vai. Mas, João, lembra aquele diamante que a gente tinha achado no episódio passado que ele tava, tipo, no limite do limite do mundo? Pô, agora que tu falou, eu tô percebendo que ele tá bem de boa. Tu tem certeza que ele ainda tá lá? Ou que eu mineirei todo ele? Depende. Tu tá lá já? Fica no ar. Se for talvez, tu pegou, então. Pegou, então. Fica no ar. Tu pegou. Tu pegou, de certeza. Nem... Tem quantos aí? Nove. Pega! Aqui, eu vou ser amigo. Uma picareta pra mim ou pra você. Uma picareta, velho. Uma picareta. Uma pra mim e pra você. Uma pra cada. Agora não tem briga. Uma coisa especial que a gente pode fazer com o diamante. Eu vou guardar os outros quatro. Toma aqui a picareta pra você. Vai que a gente pode fazer algo especial. Quebra isso aqui no mínimo, né? Quebramos. O que que é isso? A substância mais... Vibranium, vibranium, vibranium. Que é o material do escudo do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Ah, do Capitão América. A gente já pode fazer o escudo do Capitão América? Como é que faz isso aqui? Vibranium. Dá pra fazer. Ah, não dá não. Precisa de muito. Nossa. Ele precisa de em torno de 30 mil e 25. É, por aí. Não, assim. Vai pegando, vamos pegando. Tem uma ali. Pega outra ali, já. Tô pegando Titânio. E também tem o Nether, né? Que a gente não foi ainda. Tem outras coisas pra minerar aqui também, né? Acho que todos os minerar aqui vão ser importantes pra gente. Cara, mas gosta de uma chuva, né? Não, não. Achei mais verdade. É como o Contó. É muita chuva. Isso é que tu toma. Fala pra tu. Muita chuva. Bota pra chuva no feriado. Pai, eu não... Eu tô escutando o esqueleto. Então pode ser que tenha uma caverna na minha cabeça. É. Eu vou pegar todo esse vibranium aqui. Pega tudo. Eu tô deixando sobrar nada aqui. Beleza. Deixa eu ver como pegar isso aqui. Ah, mais diamante. Nossa, mas eu sou a melhor do mundo mesmo. Uhum. Nossa. Tá com quantos aí? Nossa. Como é que eu vou descobrir em breve? Eita, piga. Estou com seis. Nossa. Boa, dá pra fazer... Não sei, né? A maior áudio. Ai, quase que eu jogo fora o vibranium. Não faça isso, não. Ó, eu tô com onze vibranium. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos fazer conta. Vamos lá. Quer fazer o escudo já? Radiação! Rapaz, tu morreu pra radiação. Complicado. Do nada, do nada. Tinha uma radiação brabíssima ali, então. Mano do céu, o que foi aquilo? Uma radiação brabíssima? Que estranho. Vou lá olhar, até. Inclusive, eu fui criado. Vou lá, eu fui criado. Aí, não precisa, no total de... Aqui são oito. Oito vezes dois. Ah, você tava do lado do vibranium por muito tempo. Eu acho. Tá vendo? Vibranium não precisa dar narrativo, não. Acho que sim. Ainda apesar de vinte e dois... Não, dezesseis. Dezesseis, vinte e dois, nada. Dezesseis, mais um... Dezesseis, mais um? Dezesseis, eu acho. Dezesseis, vibranium. Eu tenho dez. Pronto, traz pra cá. Tô esquentando aqui. Tava com onze. Já vai fazer o escudo? Ah, acho que dá pra fazer. Nossa. Acho que é mais fácil fazer do que qualquer outra coisa. Quebrar tudo. Não, quebra um negocinho só. Tudo não. Dá pra fazer o escudo de vibranium e o Wakanda Shield. Não, o escudo de Wakanda vai ser mais difícil. Mas dá pra fazer o escudo de vibranium, fazer o escudo do Capitão América. É verdade. Tá com o machado, né? Eu tenho o machado de pedra, por quê? Não, o martelo, o martelo. De que? De ferro? Tenho. Tá no baú, não? Eu botei no baú. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá aqui. Tô pegando um ferro aqui. Vou fazer aqui com os vibranium. 4, 4. Ó. Beleza. Tô esperando os teus aqui, viu? Tô subindo. Tô subindo enquanto eu pego o ferro. Não apresse a perfeição. Não, não. Que é isso? Ok, rapaziada. Eu separei aqui os vibranium, os meios da Mooncase. E vamos fazer o escudo aqui, né? Vamos ver se vai pegar. Vai dar certo. Deu bom. Ok. Ele rebate? Me dá. Toma. Parece um lado ilícito. E aí, dá pra pintar ele, sabia? Vou pintar, não dá aí. Não, cadê ele? Vou pôr aqui. Botou ele, pega ele. Tá atrás tudo, tá atrás tudo. Botão direito. Uh! Legal, né? Tu tem um osso? Um osso? Tem, eu tenho aqui, ó. Pinta aí. Vou dar uma pintada, né? Porque ele tá meio cinza, né? Tá triste. É bom, é bom. Pinta ele aí. Vou dar uma pintada. Seguro mais alguns aqui. Eita, vamos já do baú, já. Tem o baú aí. Tu pegou o baú? Bota aí do lado. Olha agora! Oh, oh, oh! Cadê, cadê? Tadá! Ih, da hora! Nossa! E ele tá dando? Olha, eu recebi um instruções, só. Instruções? Informações aqui, então. Describi também. O que é isso? Ah, pra fazer escudo do Capitão América, o que é isso? Não tenho uma ideia, mas... Ah, pra fazer o capacete dele. Barra de ferro e blu-ray, foz e triplo e blu-blu-blu-blu-blu. Deixa eu ver aqui. Achei aqui. É, faz isso. Meu Deus. Entendi, entendi. Pra fazer as armas do Capitão América, aqui mostra como é que faz. Dá pra isso vermelho. Não é nada difícil, não, mas dá um trabalhozinho com ferro. Dá pra fazer, meu amigo. Dá pra fazer... Dá, dá pra fazer legal aqui. Nossa, deixa eu fazer aqui, então. Fazer escudo aqui. É... Capacete. Como é que é isso, velho? Não sei, não. Como eu vou botar na carteira pra isso aqui? Ah, tem que fazer o... Calma aí. Tem que fazer a mesa de trabalho específica do negócio. Entendi. Deixa eu ver. Meu! Aqui achei. Na Instruction? É o nome da máquina? Na Instruction Table. Deixa eu ver. Construction... Aqui. Fica com a paz dela. Nossa! Ela é bastante ferro. É bastante ferro. A gente tem que fazer isso aqui. É bastante ferro. É muito. Tá, deixa eu guardar aqui as coisas. Perfeito, rapaziada. Nosso dia foi maravilhoso com o nosso novo escudo capital. Mas deixa eu ver se dá, Dani. Eita, cachorro! Tirou nove corações. É. Ficou perigoso isso aqui. Mas, galera, eu vou te ver aqui. Espero que tenham gostado. Gostar, gostar do seu like aí embaixo. Fiquem bem pro canal. Valeu, beijo. Até mais. Eu subi pra cair. Fui!